Música Pai, mãe, ouro de mina Coração, desejo e sina Tudo mais, pura rotina Tocarei seu nome pra poder Falar de amor Minha princesa A nuvem Da natureza Tudo mais Pura beleza A luz de grande prazer É irremediável Quando grito do prazer Açoitar o ar Reveillon O luar Estrela do mar Só o dom Que sal Um dia A fúria Desse front Virar Lapidar O sonho Até gerar o som Como querer Caetanear O que há de bom O luar Estrela do mar Só o dom Que sal Um dia A fúria Desse front Virar Lapidar O sonho Até gerar O som Como querer Reetanear O que há de bom Pai e mãe Glória de mina Coração Desejo Ensina Tudo mais Pura rotina Jás Tocarei seu nome Pra poder Falar do amor Minha princesa A fulgor Da natureza Tudo mais Pura beleza Jás A luz de grande prazer É irremediável Quando grito Do prazer Aceitar O ar É veillon O luar Estrela Do mar Só o dom Que sal Um dia A fúria Desse front Virar Lapidar O sonho Até gerar O som Como querer Reetanear O que há de bom O luar Estrela Do mar Só o dom Que sal Um dia A fúria Desse front Virar Lapidar O sonho Até gerar O som Como querer Reetanear O que há de bom O som O som Crá Crá Se inscreva no canal e no notificação. Titi-titi-diti-dom, titi-titi, tá-da-da.